Eu cresci com o cavalo, então a paixão que eu tenho com o cavalo é uma coisa que está comigo desde sempre. Meu avô jogava polo, meu pai jogava polo. A conexão com o cavalo é natural para mim, sempre como eu ando a cavalo, eu me sinto conectado. Eu brinco que quando o polo é como se estivesse montando um avatar. O cavalo sente qualquer sensação que você tenha diferente, ele percebe batimento cardíaco, respiração. Se você está nervoso, ansioso, você vai transmitir isso para ele e ele também vai se sentir ou vai se comportar de uma maneira inesperada. É impressionante. Essa é a conexão com o animal. E o cavalo é um animal fácil de se conectar. Ele tem essa natureza. E eu esse dia acordei de manhã, fui jogar e aí aconteceu o acidente. Eu estava em alta velocidade, a égua acabou me assustando de uma situação do jogo. Deu um pulo comigo, né, meio que... E eu acabei sendo ejetado, né. E eu acabei sendo ejetado, né. Eu sempre fui um cara muito inquieto e todo o contexto do acidente, ficar em casa, sem poder, sem mobilidade, me deixou, em alguns momentos, meio louco, né? Bem pesado, pressão, todo mundo sentiu? Um pouquinho de pressão, desmontando mesmo, um incômodo, parece que a gente quer sair dali. Tá, era isso mesmo, que era pra ser sentido. Quanto mais passiva for a sua postura, mais profunda ela vai ser dentro do teu sistema nervoso. Eu comecei fazendo o método CAYUTE sem poder andar, então eu fazia as posições no chão, deitado, sentado, sempre buscando a mobilidade, focado na recuperação dos meus pés. Eu conseguia ficar sentado, fazendo a posição. Inicialmente foi difícil, mas depois a respiração cadenciada, a concentração, isso melhorou muito. Eu comecei a sentir, de fato, uma melhora no meu rendimento. Estico os cotovelos e leva o externo pra frente, abrindo o centro do peito. Sente toda a coluna crescer a partir dos braços. E fiquei firme nas atividades, yoga, fisioterapia e a meditação. Como eu também não podia sair de casa, ficava com pouca mobilidade, eu tinha que me centrar e tentar curar a ansiedade de não fazer nada. Continua olhando lá pro alto, cresce com os braços. Mais um pouquinho, pra cima. E só agora deixa a cabeça repousar entre os braços. E a minha saúde mental foi melhorando. Eu lembro que eu montava cavalo, ia montando, ia jogando, não reparava na respiração, não reparava como eu estava lidando com o meu corpo, não reparava que posição que estava a minha perna, não reparava nada. Eu simplesmente entrava, montava cavalo, saia jogando. Se eu jogava mal, reclamava, ficava irritado. E hoje não. Hoje eu falo, por que eu estou irritado? Deixa eu ver como está a minha respiração. Deixa eu ver a minha posição. Deixa eu olhar pra mim, entender o que está acontecendo com o meu corpo. O que eu posso fazer pra melhorar? Então eu tenho essa consciência hoje, graças a yoga, o Cayute, que me trouxe pra isso. Hoje eu estou muito mais preparado pra estar em cima de um cavalo confiante, transmitir confiança pra ele, por ter esse conhecimento. Naquele momento que eu caí, é impressionante, eu estava com a cabeça em outro lugar. E eu acho que o cavalo percebeu isso. E hoje eu não faço isso, né? Hoje, pô, eu estou todo o tempo, eu estou no momento presente. Estou andando a cavalo, eu estou andando a cavalo. Eu vou pensar no cavalo, eu vou pensar no que eu estou fazendo. Como eu estou montando, o que eu estou fazendo de certo, errado. Seria muito bom se as pessoas do ser humano não precisassem sofrer um trauma pra ter essa consciência. E esse não é o primeiro problema que eu tive na minha vida, né? Então eu tive essa síndrome de Leg Pertz, então eu não podia pisar no chão. Mas infelizmente, quando a pessoa não tem um trauma, ela não tem a referência. Então o acordar de manhã e caminhar é uma coisa normal e não é uma virtude. Agora, quem tem um acidente e consegue voltar a andar, igual aconteceu comigo, pô, eu vou valorizar muito mais eu poder andar, caminhar e eu vou usufruir dessa virtude que é ficar de pé e andar da melhor maneira possível, né? Não vou deixar passar. Eu vou deixar passar.